O que é meu camarão? Você tem que tirar o cabelo? Ai, eu achei que nem uma freira, né? Vê se tá bom! Você deve também não. Olá, meus unicórnios! Tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu tô aqui com a minha amiga Rafa. Não, cara, né? Não, hoje eu corto! E aí, mochada do canal da Baju! Fala, mochada do canal! Tá. A gente pediu lá... Fala! Vai! Tem que me conversa? Não, Fala! Calma, me começa! Olá, meus unicórnios! Tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu tô aqui com a Rafa. Oi! E a gente veio gravar um Fá que Amoroso. Vocês mandaram lá no meu Insta, eu pedi pra vocês mandarem perguntas. É, na verdade, coisas que aconteceram com... A Marina tá aqui também, gente. Que ela vai ser a produção, né? Ela vai fazer as perguntas, né? Leu os depoimentos. Vocês mandaram coisas que... Vocês têm dúvida que aconteceram com vocês lá no meu Insta, que é a Malu Altman e o da Rafa é Rafa Dufi. E o da Marina, que tá ali servindo de produção gratuitamente. A Marina, você olha aqui. E a gente vai tentar ajudar vocês, né? Porque a gente é muito fadas e conselheiras. Uhum. Meu Deus, que... Então vamos lá. Pode começar, Marina. Tá. A primeira pergunta é... O que eu faço quando a minha amiga gosta de um menino que gosta de mim? E eu também gosto desse menino. Tá. Primeiro depende se ela sabe que você gosta dele. É. Se ela sabe... Ela é meio... Ela não sabe. Eu acho que talvez as... As duas talvez deviam deixar. É. Não acho? Eu também acho. Porque você tem que ver se ela é muito sua amiga e se você liga, se ela vai ficar triste. Não, tem que ver quem gosta mais. Ah, a Rafaela já. Por causa da gente. Tem que ver quem gosta. É, tem que ver. Quem gosta mais é o que gosta mesmo, ela... Deixa pro lado. Então entendemos tudo. A próxima. Então, minha crush e eu se amamos muito. Não tenho dúvida disso. Mas ela não aceita namorar comigo. Por quê? Ah, talvez... Ela tem problema. Então, Rafaela... Se ela gosta disso. É ridículo. Talvez a mãe não deixe. Gente, se ela não sabe de verdade... Ou ela não quer, tipo, nada assim, não. Não, talvez ela... Ela gosta dele. É, ela gosta dele. Então, ó, tem duas posições pra... Eu tô na namora, fica de rolo. É, talvez ela... Depende da idade de vocês. Talvez, tipo, a mãe dela não deixe. Ou ela não ache legal namorar com essa idade. Ou talvez ela tá te iludindo. Pode ser? Não pode. Olha, eu acho assim, ó... Vocês poderiam ficar uma vez, ver se dá... Se ela não quiser ficar contigo, desculpa. Mas não é pronto. Desculpa mesmo. O que você faria se um garoto pede pra sair com você, mas você não tem medo de falar com seus pais? Não sai escondido. Né, não, acho que não sai escondido. Porque assim, ó... A coisa que a Rafaela faz. Não, eu não faria porque eu já fiz uma vez. E sempre dá merda. Esquece. Minha mãe sempre descobre. Sempre dá merda. Então nunca mais eu vou fazer isso. Então não sai com ele. Talvez, tipo, veja ele em algum lugar que vocês vão ter em comum. Ou fala com sua mãe mesmo. Ou com vários amigos, né? É, tipo, talvez em alguma festa. Ou fala com sua mãe. Que eu acho que é o mais educativo. Tá, agora é o último. Tá, a última já? Acho que vai ter que pegar o mais. Eu terminei com um menino. E uma semana depois peguei outro duas vezes. Mas era um cara que eu tava arranjando para uma menina. Agora tá todo mundo bravo comigo. Meio... Você foi bem... Meio idiota quando você fez isso. Porque você... Além de você tá, tipo, arranjando pra sua amiga. Dá pra entender as pessoas estarem bravas com você. Na verdade dá pra entender a menina tá brava. Os outros não tem nada a ver, né gente? Então eu acho que dá pra você entender. Você... Você... Eles têm... A tua amiga tem razão de ficar chateada com você. Os outros não, porque não tem nada a ver com a história. Então... Também... Grande chato. Então você se resolve com ela e... Não tá leriquei. Eu gosto de um garoto e ele também gosta de mim. O problema é que cinco meninas da sala também gostam dele. E agora? Isso é bem coisa de terceiro ano, assim. Só tem um menino decente. Olha, mas deixa eu te dizer uma coisa. Assim, se ele gosta de ti... Não importa as outras meninas que gostam dele. É, porque o que vai acontecer? Nada. Só tu vai deixar de pegar um menino. Mas ela não fala nada que ele gosta dela aqui. Não, mas a gente tá supondo. A gente tá supondo. Faltam informações pra concluir essa questão. Então, se ele gosta de você, ele não vai ligar que tem outras meninas gostando dele. E nem você precisa ligar por causa disso. É. E se ele não gosta de você, daí... E você fica na fila. Não, segue daí. Não, fica na fila, porque já tem cinco meninas. Muda de pessoa. Então é isso. Segue daí. Eu tô de rolo com uma pessoa, só que eu acho que não gosto realmente da pessoa igual eu gostava antes. O que eu faço agora? Eu terminei. É, então você tem um exemplo, né? É, eu sou um exemplo, então eu acho que... Tá, com sua história um pouco, assim. Eu acho que, assim, ó, se você não gosta igual antes, eu acho que não tá dando mais certo. Mas ela não quer perder amizade também. Então, mas tá. Mas... Mas enfim, tá sempre um pouquinho, né? É, sempre que vai. Daí... Eu acho que tu tem que terminar, porque não adianta ficar com uma pessoa que tu nem gosta tanto. E... Ficar iludindo a pessoa também. É. É, entendo. Então. Daí, eu acho que tu termina e tenta ser amigo dele, mas comigo não quero. É, ou talvez até você vai ficar meio estranho, não vai querer mais ser tão amigo da pessoa. Talvez é melhor ser terminado que você ficar com a pessoa que você nem quer. E iludir ela. É, então termine. Tá, agora é uma bem idiota, tá? Eu comecei a dar muita bola pra um menino. Agora eu não... Agora ele não para de me pensar de momento, assim... Então você tem que dizer que você não gosta de ela. A pessoa é a pior coisa, gente. Para. E daí a pessoa perseguitiva daí, né? É, foge. Tem mais alguma? Deixa eu ver. As minhas amigas estão pegando o meu crush. Só que eu acho que ela não sabe que eu gosto dele. O que eu faço? Você fala pra ela que você gosta dele também. É, fala que... Não, não fala. Não, eu acho que, ó... Talvez você fica na sua e ela já tá ficando com ele. Não seja tabarica, sabe? É, tipo... Evita, tipo, tenta esquecer. É, deixa pra lá, porque o seu amigo já tá ficando com ele. É, e eu acho que daí vai acabar com o relacionamento com todos os dois. É. Ela tá muito... Beijo, Nicole. E não fala nada da pergunta dela. Vai. Essa daqui é muito tu, Rafaela. O menino que eu já namorei... Fala mais alto. O menino que eu já namorei e quero voltar... Quero voltar... O menino que eu já namorei e quero voltar comigo. Mas eu não quero que ele fique triste. Eu... Fala aí, Rafaela. Vácuo. Vácuo? Ah, eu acho que ou você diz pra ele... Ah, eu não gosto mais. Ou diz que você tá, talvez, gostando de outra pessoa e que não rola mais. É, eu também acho. Ou deixa eu gravar. Ó, eu deixei no vácuo e é isso. E não falo que essa pessoa tem que esquecer. Tipo, tchau. Deixa eu achar. Ficou fendido vendo esse vídeo. Não, vem pra ver o vídeo, tomara. Eu troquei quase. Nossa produção é bem ruim desse canal. É bem péssima. Meu crush cadu em cima da minha melhor amiga. O que que eu faço? Se a sua amiga não dá... É bem tu isso, né? O que? Meu Deus, muito. Não, não. Ah, puta, dona. Eu acho que você... Pera. Tá, próxima pergunta. Tá, essa eu vou tentar explicar porque eu não entendi muito bem aqui. Então, uma menina, ela ficou com um menino e o menino começou a ignorar ela. E o melhor amigo desse menino que ela ficou e tava gostando, ele postou um negócio nos stories assim. Me manda um ponto que eu coloco uma indireta pra você. Tipo aquele joguinho. Isso, aham. E a menina respondeu. Esse joguinho que ficou com o menino com o melhor amigo dele. Ô, Rafaela... Vai, vai, continua. E ela respondeu com um ponto. E daí, o menino colocou uma indireta, né? Assim, o meu amigo tá gostando muito de você. E a menina... O amigo, no caso, era o guri que ela tava gostando. Ele botou o buzzer, né? Isso. Segue, continua que eu tô entendendo. E daí, a menina... E daí, a menina respondeu os stories assim. Já fizeram o meu? Tipo, meio que dando uma indireta. Pedindo se era pra ela, aquilo. Isso. E daí, ele falou que não. Que não tinha feito dela ainda. Então, no caso... Então, no caso, o melhor amigo dele... Tava falando de outra menina. Isso, tava falando que tava gostando de outra menina, entendeu? Então, pera. Deixa eu ver se eu entendi. Ela ficou com o guri, o guri começou a ignorar ela. Depois, ela descobriu que meio que ele tava ficando com outra menina. O que eu faço? Ela falou. Eu acho que você esquece. Porque... Babaca. Ou o amigo tá, tipo, meio que shippando com outra pessoa que não tem nada a ver. Ou ele é meio babaca. Mas ele já tava ignorando ela. Então, ele é bem babaca. É, eu também acho que faz pra... É bem babaca esse. Adios. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clica em gostei. Se inscreve aqui embaixo que é o canal. É... Me segue nas redes sociais. Segue a Rafaela também. Qual é o teu Instagram? Rafa Dufi? Rafa D-U-F-I. Dufi. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E tchau. 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 Tchau.